A classe progressiva de líder encontra-se no topo de uma caminhada que cada desbravador empreende quando entra para o núcleo de desbravadores da sua igreja. Para a Associação JA, os obreiros também devem fazer um percurso semelhante, razão pela qual, durante três anos, pastores e promotores bíblicos passaram pela Costa de Lavos para receberem formação específica. Tudo o que lhes foi ensinado permite agora que estejam capacitados para colaborar com o núcleo da sua região ou mesmo organizarem novos núcleos de desbravadores nas suas igrejas. Todos os pastores cumpriram o que deles era exigido, que eles aprendam mais técnicas de campo para poderem ajudar os seus miúdos nas suas igrejas. Entre teoria e prática, pastores e promotores bíblicos testaram ativamente situações de sobrevivência, nunca descurando a amizade entre todos. Em primeiro lugar, foi agradável por poder estar com amigos, trocar ideias do Ministério Pastoral. Em segundo lugar, foi importante porque podemos receber material, podemos receber também conhecimentos úteis para o Ministério Pastoral, mais na área dos jovens. A vontade de aprender e de saber mais sobre o que é ser desbravador, levou-os a viver uma experiência marcante ao longo de uma semana. Nós estamos perante uma formação que é bastante enriquecedora para a nossa parte, tanto espiritual como na nossa formação como líderes espirituais agora da juventude. Mas mais do que isso, temos uma experiência real do desbravadorismo, não sermos apenas teóricos, mas sermos práticos e estarmos envolvidos com os jovens nas suas próprias atividades em que realizamos com eles. Para além dos formandos, também estiveram presentes outros obreiros que, tendo já recebido o lenço de líder, puderam rever conhecimentos e fazer novas especialidades. Em primeiro lugar, há como que uma reciclagem de alguns conceitos, de alguma formação que recebemos o ano passado e que este ano temos a oportunidade de relembrar e de reciclar. Depois, fizemos a especialidade de oração e também fogueiras e cozinha de acampamentos. E é sempre benéfico podermos estar mais informados, mais formados nestas áreas do esbravadorismo. Uma das provas de formação era passar uma noite ao relento. Divididos em dois grupos, partiram da costa de Lavos em direção à fonte do caçador, para ali construírem abrigos, fogueiras e outro material de apoio, bem como fazerem a sua própria comida. E como a formação era sobre estratégia de sobrevivência, os ingredientes disponibilizados foram apenas uma batata, uma cebola, duas laranjas e um pepino. Depois, bom, depois foi colocar a criatividade em ação. Infelizmente, a adversidade também bateu à porta de um dos elementos do grupo. E naquele momento, todos deixaram para trás o simulacro das operações, para agirem de acordo com o plano de socorrismo em casos de emergência. Com isto, o grupo de obreiros sofreu bastante, mas ninguém baixou os braços. No outro dia, regressaram ao Parque da Costa de Lavos e, pelo caminho, foram superando várias etapas no cumprimento da missão. Faltava apenas a investidura e a entrega do lenço de líder, mas o grupo só estaria completo se o pastor Daniel Vicente fosse também investido e recebesse o lenço de líder no mesmo dia que os restantes colegas. Por decisão do Departamento de Jovens, um grupo mais reduzido dirigiu-se ao hospital e alegrou o coração do obreiro lesionado, entregando-lhe o lenço de líder e deixando-lhe uma mensagem sobre a certeza do chamado feito por Deus. Tenhas-se, porque eu se derrami, te chamei pelo teu nome, tu és mesmo. À hora marcada, familiares, amigos e todos os formandos estavam prontos para o momento da entrega do lenço de líder. O Diretor Nacional de Jovens, Pedro Esteves, apresentou alguns dos aspectos da missão que cada pastor tem de ter em conta na liderança dos jovens e, em seguida, cada um deu o seu compromisso e fez o seu voto. Seguiu-se a troca de lenços e a entrega de insígnias, bem como o momento de pedir a bênção ao Senhor para os novos líderes. Por fim, todos testemunharam a sua profunda alegria por fazer parte do grupo de líderes mundial da juventude adventista. Era um momento que eu aguardava bastante ao longo do meu ministério. Isto faltava no meu ministério, faltava ter o lenço de líder porque, ao longo destes mais de 20 anos de trabalho, sempre lidei com os jovens. Eu diria que hoje sinto o culminar de uma experiência que eu já há muitos anos tinha o desejo no meu coração. Sinto uma alegria imensa de poder fazer parte desse grupo de pessoas que servem a Cristo na área do desbravadorismo na Igreja de Portugal. Tenho um lenço a mais na minha vida que, de alguma forma, bem expressar a responsabilidade que eu tenho quando eu o coloco. E muda com certeza também a implicação da minha parte para com esse Ministério Jovem também. Só faltava saber qual o sentimento vivido pelo Departamental de Jovens depois de três anos à frente da Escola de Formação para Pastores. Providenciámos um bom serviço à juventude adventista. Porque os pastores desempenham um papel de liderança na Igreja que não é melhor nem pior, é insubstituível. Nós sabemos que a liderança pastoral tem a capacidade, pela benção que o Senhor concede na vida destes homens e mulheres que estão consagrados e foram chamados por Deus para este Ministério, têm a capacidade de conceder bênçãos e produzir frutos que outros ministérios não podem fazer. A partir de agora, a classe de obreiros, enquanto homens e mulheres de serviço, está capacitada e preparada para ter um ministério mais intencional junto dos jovens e assim fazer a diferença na vida da Igreja. Legenda Adriana Zanotto